Olá, boa noite! Dez municípios gaúchos concentram 80% dos roubos de veículos no Estado. A partir de hoje, uma operação especial da Brigada Militar vai reforçar o combate a esse crime em Porto Alegre. Usuários reclamam da falta de ar-condicionado na frota de ônibus da capital. Conselho de Engenharia reforça a fiscalização no Estado durante o veraneio. Os últimos dias para microempresas individuais regularizarem dívidas com a receita. E as informações da primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Os números impressionam. Nos últimos dois anos, um carro por hora foi roubado em Porto Alegre. São dados como esse que fazem da capital gaúcha a campeã nesse tipo de crime no Estado. Para tentar reverter o quadro, a Brigada Militar aposta agora numa operação avante especial com foco no roubo e furto de veículos. Tiago foi atacado por criminosos que roubaram o seu carro. Foi muito ruim, muito, muito ruim. É bem traumatizante, nos dá uma sensação de impotência do caramba. Muitos porto-alegrenses já passaram por essa terrível experiência. Conforme a Secretaria da Segurança do Estado, 8.340 veículos foram roubados no ano passado. 3% a mais do que em 2016. Apesar desse aumento, dados da Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos mostram uma redução do crime nos últimos anos. Em comparativo com 2015, que da década foi o ano onde houve uma explosão de roubos de veículos em Porto Alegre, com cerca de 9.500 roubos, né? Hoje nós estamos em 8.000, cerca de 8.300. Em 2015 nós tivemos 9.500. Então isso chega a uma redução de 16% a 17%. Então nos últimos dois anos ainda estamos em uma leve vantagem. O bairro com a maior incidência de roubos de veículos é o Rubemberta, na zona norte de Porto Alegre. Em segundo lugar está Petrópolis, na zona leste. Ressabiados, alguns motoristas estão tomando certos cuidados para não serem alvos de ladrões. A gente procura até sempre com o vidro fechado, né? Na sinaleira chegar com o tempo já de abrir, né? Eu vou reduzindo quando eu vejo que a sinaleira vai fechar para poder... Eu tenho seguro e costumo cuidar quando eu entro e saio do carro, né? Para reforçar a segurança da população, principalmente nas regiões mais afetadas da capital, a Brigada Militar lançou nesta quinta-feira a Operação Avante de Repressão Qualificada ao roubo de veículos. Nós temos também mapeadas as ruas de maior incidência e os horários, onde essas patrulhas deverão fazer ações de abordagem dessas pessoas, de visibilidade, afim que o cidadão, principalmente na hora de chegar em casa, não seja alvo dessa atuação dos roubos de veículos. Então a nossa ação, ela tem o objetivo de proteger as pessoas e estar próximo do cidadão. A operação vai contar com oito pelotões e aproximadamente 170 homens. É verão e muita gente está curtindo as férias, claro. Mas algumas opções de lazer podem esconder armadilhas que ameaçam a nossa segurança. Por isso, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul começou este mês uma fiscalização em parques de diversão e aquáticos, clubes sociais e eventos dessa temporada. Quem traz os detalhes é o gerente de fiscalização do CREA, Marino Greco, que também é engenheiro químico e de segurança do trabalho. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, obrigado. Que fiscalização é essa? Que tipo de problema vocês buscam identificar com ela? Bem, esta é uma fiscalização que nós temos implementado já nos últimos cinco anos. Nós buscamos fiscalizar estruturas temporárias que estejam em instalação, eventos que se reúnam o público, os planos de prevenção e controle contra incêndios, os parques aquáticos. Então, nós procuramos todos os eventos que devem estar cobertos por profissionais habilitados para o exercício de atividades técnicas. Que tipo de risco se esconde, por exemplo, num parque aquático? Tem alguns cuidados que a gente tem que ter com a piscina, o ralo, por quê? Já tivemos, infelizmente, nos últimos anos, alguns acidentes que envolvem a sucção em sistemas mal dimensionados, mal controlados, fora das normas técnicas e que não tenham sido projetados adequadamente, ou seja, sucionando cabelos, principalmente... A pessoa fica presa, principalmente em crianças. Então, por isso que nós temos que fazer aquilo que nós chamamos de uma fiscalização preventiva. E a manutenção dos equipamentos, parques de diversões, por exemplo, também tem que estar em dia? Também tem que estar em dia. É uma das questões... Ninguém se preocupa ao chegar a um parque em verificar se aquele brinquedo, aquele equipamento, ele tem um plano de manutenção preventiva. Uma outra questão é que esses parques se deslocam de um local para outro e, nesta época, vêm para o litoral. Então, tem estruturas sendo montadas e desmontadas e precisa que isso esteja ocorrendo adequadamente. Para os pais que estão preocupados, ao chegar num lugar desse, se quiser realmente se certificar de que tudo está conforme a fiscalização determina, tem como pedir laudo para ser apresentado? O que os pais podem fazer nessa hora? Tem. E isso é uma coisa que tem ocorrido, principalmente em parques aquáticos. Nós temos observado que com a ampliação da fiscalização nos últimos anos, eles já deixam em alguns locais visíveis as anotações de responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos naquela manutenção. Isso já está se tornando mais comum. E os pais podem solicitar isso. E até agora, faz umas duas semanas aí que a fiscalização começou, qual é o balanço que vocês fazem, principais irregularidades encontradas? Menos de duas semanas. Nós iniciamos no dia 8, então há 10 dias nós iniciamos essa fiscalização em todo o Estado, não apenas no litoral norte, litoral sul, mas em todo o Estado. E já atingimos mais de 160 fiscalizações nesses 10 dias. Ainda estamos num período, nós já estamos observando, como digo, porque essa tem sido uma fiscalização frequente nos últimos anos, que cada vez mais há regularização disso. Então, ficamos felizes sobre esse aspecto. E ainda uma série que nós estamos aguardando as documentações chegarem, que a gente costuma dar um prazo de 10 dias para que nos entregue, quando não é visto no momento alguma documentação. Caso a documentação não seja apresentada, que tipo de punição é dada? O que, havendo a manutenção e nós não verificando a participação do profissional responsável, pode ocorrer a autuação pelo Conselho. Nós não temos a prerrogativa, nós não podemos interditar, não é essa a função. Isso é muito importante que a população saiba. Nós podemos, e por isso o Conselho, o CREA, ele costuma fazer termos de cooperação técnica com vários municípios, com outros órgãos, com o Ministério Público, de tal maneira que a gente possa passar essas irregularidades a quem pode efetivamente tomar uma outra ação. Já encaminha uma denúncia. Já encaminha uma denúncia. Muito obrigada pelas informações e sucesso aí nessa fiscalização, que seja pelo bem da segurança de todos. Eu que agradeço a oportunidade. É muito importante termos essa oportunidade de estarmos esclarecendo o que o Conselho executa. Obrigada. E termina amanhã o prazo para se inscrever no concurso da Polícia Civil. São oferecidas 1.200 vagas e metade delas é para o cargo de escrivão. O salário inicial é de aproximadamente 5.600 reais e as provas começam em 25 de fevereiro. E tem mais concurso com inscrições abertas. Confira no resumo de notícias do dia. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vai realizar concurso público para preencher 51 vagas. Dez delas são para quem tem ensino superior. Já as demais exigem apenas ensino médio. Os salários variam de 6 mil a 23 mil reais. Já as inscrições podem ser feitas a partir de hoje até o dia 19 de fevereiro pela internet. A prova deve ser realizada no dia 8 de abril. Banrisul anuncia financiamento com juros mais baixos para micro e pequenas empresas. Foi lançada hoje uma linha de crédito especial no valor de 1 bilhão e meio de reais. Vão ser concedidos empréstimos de até 20 mil reais para capital de giro, com juros que variam de 0,75% a 1,5% ao mês. O pagamento deve ser feito dentro de um ano. Tem direito às vantagens empresários com faturamento mensal médio de até 100 mil reais. O objetivo do programa é estimular a economia e gerar empregos. As obras de ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho devem começar entre fevereiro e março. De acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a empresa responsável pelo serviço vai ser escolhida em janeiro. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em 4 anos e 4 meses. Mas para que o prazo seja cumprido, a Prefeitura precisa retirar as famílias que ainda estão no local da obra. E ainda hoje, veja como foi a primeira rodada do gauchão. E depois do intervalo, os últimos dias para as microempresas individuais regularizarem dívidas com a receita. A gente já volta. 23 de janeiro é o prazo limite para regularizar dívidas das microempresas individuais. E quem perder a data pode ter a sua inscrição no Simples Nacional cancelada. Sara faz parte do grupo de microempresários individuais gaúchos que está com as contas em dia. Não é fácil. É uma questão de organização. Eu primo por manter essa parte sempre em dia. E em função de fornecedores, para ter o crédito, né? Em função de fornecedores, de banco. Então eu sempre procuro isso aí, é prioridade para mim, né? Manter essa parte da fiscalização de estudo em dia. Em todo o estado, existem cerca de 450 mil MEIs. A microempresa individual tem faturamento de até 80 mil reais anuais. Mensalmente, é cobrada uma taxa de 50 reais. E ao fim de cada ano, é preciso apresentar uma espécie de declaração de renda da microempresa. O problema é que quase 20% delas estão inadimplentes desde 2015, acumulando individualmente dívidas que chegam a 1.800 reais. Para as micro e pequenas empresas, esse valor é ainda maior. Participantes do Simples Nacional, um programa do governo que reduz e agiliza o pagamento de guias, muitas também estão inadimplentes no estado. Quadro que só tende a piorar se a situação não for regularizada ainda este mês. Se ele não regularizar dentro desse prazo estipulado, ele não vai poder optar pelo Simples no ano de 2018. Isso significa que ele entra num regime normal e aí ele vai poder optar pelo Simples somente em janeiro de 2019. Segundo o especialista, vários motivos podem levarem inadimplência. Um dos principais é a crise econômica. Mas não é só isso. O próprio fato de um microempresário individual largar o ramo, mas não dar baixa na empresa, pode virar uma grande dor de cabeça. A partir do momento que ele não regulariza a situação, ele fica com a dívida lá. Ele não parcela, ele fica com a dívida. No caso do MEI, quando é extinta o CNPJ, essa dívida passa para o CPF, para a pessoa física, que é o dono do MEI. E no caso da empresa também, ela sempre fica em nome dos sócios, no caso se for uma sociedade ou se for um empresário individual também. Então, essa dívida e as obrigações não somem, elas ficam na pessoa física. O prazo para regularizar as MEIs é até o próximo dia 23. Já as micro e pequenas empresas têm até o dia 31 deste mês. A renegociação da dívida, com opção de pagamento em até 3 anos, pode ser solicitada no portal do Simples Nacional. E hoje é dia do quadro digital aqui no Panorama. O assunto é o processo de criação das agências de publicidade. Afinal, como é feita uma logomarca, site ou identidade visual das empresas? São ferramentas que podem fazer toda a diferença para o sucesso de um negócio. E quem explica melhor é o diretor de criação, Fabiano Bonetti. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. Bom, queria começar... Isso aí. Queria começar perguntando por que é tão importante cuidar dessa parte visual de toda a arte que envolve a identificação de uma empresa. Sim. Olha, Dalva, não só a parte visual, mas toda a comunicação de uma marca é muito importante, porque é ela que gera os patrimônios da marca. Hoje em dia, se a gente falar que é uma propaganda de banco e tem a cor de laranja, todo mundo vai saber qual é o banco. Se nós falarmos que é uma propaganda de refrigerante, que é vermelho, todo mundo vai saber qual é o refrigerante. Esses são os patrimônios que a gente vai construindo ao longo da vida para as marcas e para os clientes. E cada vez mais a gente tem que pensar não só para o meio físico, mas também para o digital, né? Essa é uma parte divertida, né? Que surgiu, assim, na última década, acho, nos últimos anos, última década, que a interferência da tecnologia acabou nos ajudando muito, né? Antigamente, a gente ficava focado apenas em alguns meios de comunicação. E eu, como já faço isso há muito tempo, né? Eu já estava num ponto, assim, que disse, poxa, aí as coisas novas foram surgindo, as tecnologias, a velocidade dessas coisas que surgem são muito, a velocidade é muito grande e acabou ficando melhor, né? No meu entendimento, está muito melhor criar hoje do que há 20 anos atrás. Aumentou até a possibilidade de trabalho, aí são várias plataformas em que vocês podem atuar agora. Exatamente. E além disso, Dalva, tem um ponto que no meu entendimento é crucial, que hoje em dia o consumidor, ele não é mais apenas o receptor da mensagem. Ele também, ele pega a mensagem, absorve e manda a mensagem, divulga, compartilha, enfim, participa da marca. A interatividade com a marca ficou maior. Isso é muito rico. E num mundo assim tão conectado, quais são os principais desafios, na sua avaliação, de quem trabalha com essa criação de arte? Olha, Dalva, os maiores desafios estão relacionados às questões econômicas. A verba, a gente está vivendo um cenário de crise, todo mundo sabe, aí no país, nos últimos dois anos, muito complicado. E o que a gente tem que colocar cada vez mais aí para ir compensando isso é a criatividade. Porque os desafios, eles são, na sua maioria, todos relacionados às questões econômicas. Bom, Fabiano, muito obrigada, então, pela sua participação no Panorama. Muito obrigado. Sucesso aí, até a próxima. Obrigado. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira. E ainda, passageiros reclamam da falta de ar condicionado nos ônibus da capital. É daqui a pouco. Depois de dias com tempo instável, amanhã o sol volta a predominar aqui no estado. Vamos ver no mapa, então? Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco garante tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Pode ter chuva passageira apenas lá na faixa norte. E com o sol brilhando forte, as temperaturas sobem ainda mais que hoje. Uruguaiana vai encarar calorão de 37 graus. Já na capital, esquenta menos, máxima de 31. E para quem está veraneando em Tramandaí, temperaturas que variam dos 23 aos 29 graus. Com todo esse calor, é bem melhor viajar com ar condicionado, claro. E de ônibus, então? Aqui na capital, um em cada três veículos tem o sistema. Na Companhia Municipal de Transporte Coletivo, a Carris, a situação é melhor. Mas a IPTC admite que os usuários vão precisar de paciência até poderem contar com esse conforto em toda a frota. Nesses dias quentes e abafados, típicos do verão porto-alegrense, embarcar em um ônibus com ar condicionado é um grande conforto. Mas esse benefício não chega para todos os usuários. Do total da frota de 1.656 veículos, menos de 35% possui o aparelho. De acordo com a IPTC, em até 10 anos, todos os carros terão equipamento. Dentro do regramento do edital de licitação, que está valendo desde o início de 2016, em torno de 10 anos a partir desse momento, né? Em que todos os veículos que iniciaram a operação em 2016 serão substituídos. Até lá, quem usa o transporte coletivo tem que contar com a sorte ou aguentar o calor. Eu estou indo para a Cavalhada. Quantos minutos daqui até lá? Ah, uns 40 minutos. 40 minutos sem ar condicionado é complicado. Para ver o que a gente passa, né? Sem ar condicionado, só que eu pego, eu acho. Muito difícil de pegar um que tem ar condicionado. Passageiros da Carris têm mais chance de usufruir desse conforto. Dos 347 ônibus da companhia, 60% possuem ar condicionado. A equipe de reportagem acompanhou um trecho da viagem da linha T9. O Heleno, a Rose e a pequena Helena diariamente usam o transporte público. E num calorão desses que fazem em Porto Alegre, que é típico no verão, é bom estar num ar condicionado. Nossa, é o melhor possível, né? E nós costumamos às vezes esperar deixar passar um ou dois para pegar um ônibus com ar. E o que tu acha? O ar condicionado hoje em dia é essencial, né? Então andar de ônibus com ar é muito bom. Para quem trabalha cerca de 8 horas no interior do veículo, então nem se fala. Agora a gente não pode se queixar também, entendeu? Aqui tem carro já com ar condicionado, entendeu? Só que nesses 18 anos que eu vou completar, agora dia 22 de novembro, muita coisa mudou, né? Uma norma da EPTC determina que todos os ônibus com ar condicionado devem manter o aparelho ligado no verão, principalmente em dias de calor intenso. Caso contrário, podem ser feitas denúncias pelo telefone 118. Começou o Gauchão 2018. E quem conta pra gente como foi a primeira rodada de ontem à noite é a Cris Matos, que está aqui trazendo as notícias do esporte. Boa noite, Cris. Boa noite, Dalva. Boa noite aos nossos telespectadores. Pois é, cinco jogos abriram o Campeonato Gaúcho nesta quarta. Vamos conferir como foram os resultados deste início de campeonato? No estádio Passo da Areia, na partida que abriu o estadual, teve o clássico Zé Cruz. E quem se deu melhor foi o San José, 2x1 contra o Cruzeiro. No estádio Bento Freitas, no duelo entre clubes gaúchos da Série B, vitória do Brasil de Pelotas, 3x1 contra o Juventude. Já no estádio Centenário, tivemos a grande estreia do Caxias. O time da Serra goleou o Novo Hamburgo, atual campeão, por 3x0. No estádio Aldo da Puzo, em Rio Grande, tivemos a vitória do badalado time do São Paulo, 1x0 diante do Avenida. E em Juí, no estádio 19 de outubro, na volta à Série A, o São Luís empatou com o Grêmio em 1x1. E lembrando sempre, Dalva, que esse Grêmio que estreou foi o time de transição. Apesar de ter sofrido o empate nos acréscimos, a avaliação da comissão técnica foi a de que os garotos tiveram uma boa atuação, sim. Destaque para Matheus Henrique, autor do gol, Lima e Pepe. E foi também um jogo polêmico. O São Luís reclamou de dois pênaltis não marcados e o Grêmio contestou a expulsão do estreante Paulo Miranda. Mas apesar das reclamações, teve bola no travessão e muita emoção até o final. Falando agora do grupo principal dos tricampeões da América, hoje foi dia de reapresentação no CT Luís Carvalho. Cícero e Jael, com contratos novos ainda por assinar, estavam presentes. A ausência foi o Arthur com o Conjuntivite. E daqui a pouquinho é a vez do Inter fazer sua estreia no Galchão? Exatamente. Daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, o Colorado recebe o Veranópolis no estádio Beira Rio, completando aí a primeira rodada do Galchão 2018. Comandado pelo técnico Odair Helman, o Inter estreia no Galchão esta noite com força máxima, buscando retomar a hegemonia do campeonato estadual. Mas o time escalado não será muito diferente daquele que terminou a Série B do Brasileiro. A novidade é o lateral Dudu, vindo do Figueirense, e Camilo, que ganhou a titularidade com a saída de Sacha. O adversário do Colorado é o Veranópolis, o técnico Julinho Camargo. Lembrando que o jogo começa às 9 horas da noite. E hoje à tarde teve também, Dalvo, um comunicado bem importante da direção do Internacional. Finalmente, o clube entrou em acordo com o Meia Anderson. Em nota oficial, a direção colorada comunicou a rescisão de contrato com o Anderson, que tinha vínculo até o final do ano. O Meia também divulgou uma nota, agradecendo aí ao clube e à torcida. Contratado em 2015 como reforço de peso para a disputa da Libertadores, pelo então presidente Vitório Pífero, Anderson nunca correspondeu ao alto investimento feito pelo clube. Além do título gaúcho e da participação na campanha do rebaixamento, a passagem de Anderson pelo Beira Rio também ficou marcada por algumas polêmicas. E para finalizar, Dalva, tem jogo rolando agora. O Inter está em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo contra o Santos está no intervalo e o placar é de 2 a 0 para o Inter. O vencedor deste confronto pega o São Paulo, que se classificou nos pênaltis em cima do Vitória, lá na segunda-feira, pelas semifinais do torneio. E por hoje era isso, Dalva. Amanhã, então, a gente traz o resultado desse jogo do Inter de hoje e fala também da rodada do gauchão para o final de semana. Combinado. Valeu, Cris. E até amanhã. Boa noite. Boa noite. E amanhã tem mais Panorama, às 7 horas. Uma boa noite para você, para os colorados. Bom jogo e até amanhã. E amanhã tem mais Panorama, às 7 horas. E amanhã tem mais Panorama, às 8 horas.